Pessoal, vamos falar sobre o caso da operação lá no Ministério do Meio Ambiente e a possível troca do Ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. Pois bem, essa notícia foi sugerida pelo Gabriel Costa e pelo R2M. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a vocês que estão assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Vamos em frente. Vocês estão sabendo, em paralelo com essa confusão toda da CPI, da Covid e coisa e tal, nesses últimos dias com muitas notícias aí, está rolando uma investigação policial no Ministério do Meio Ambiente. Vocês sabem, a gente já está na seca de novo, também entrando no inverno, as queimadas na Amazônia já vão começar a crescer agora, é tradicional, todo ano acontecem as queimadas na Amazônia. E como já é tradicional também, vai aparecer daqui a pouco a Greta, o DiCaprio, aqueles animais todos em extinção que aparecem nessa época do ano para criticar as queimadas nas Amazônias. E no final das contas, as girafas amazônicas vão começar a ter que fugir, tem até o pessoal brincando que agora elas podem fugir para a fronteira do Brasil com o México. Para quem não sabe dessa piada, o Humberto Costa falou isso lá na CPI da Covid, falando do muro construído na fronteira do Brasil com o México e coisa e tal. Se enrolou o cara todo lá. Enfim, então já está começando a época de criticar Bolsonaro pelas queimadas na Amazônia. E paralelamente com isso, um deputado que é reconhecidamente de oposição, um delegado que é reconhecidamente de oposição, fez junto com o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, o Cabecinha de Ovo, e fizeram a operação Acuanduba, que visa investigar eventuais suspeitas de mau procedimento no Ministério do Ambiente. O fato real que aconteceu foi o seguinte, parece que haviam várias cargas de madeiras que haviam sido apreendidas nos Estados Unidos e na Europa, porque não tinham uma guia de exportação da madeira, e o presidente do IBAMA, o Eduardo Bin, inclusive foi afastado do cargo por determinação do Supremo, ele assinou uma portaria que regularizou essas 8 mil cargas de madeira exportadas, segundo está dizendo aqui, ilegalmente, entre 2019 e 2020. O que eu entendi dessa história é que, na verdade, a madeira havia sido extraída legalmente, a questão é que, para exportação, é ilegal só porque faltava essa guia de exportação. Vocês sabem a minha opinião sobre esse negócio de comércio, de guia de exportação, guia de não sei o que lá, isso é tudo besteira de país, essa ideia de você fazer comércio com pessoas que estão fora do curral que aquele país considera, não deveria de forma alguma impedir você fazer comércio de forma alguma. Se fossem madeiras cortadas ilegalmente, certamente isso seria um problema maior, do ponto de vista ambiental, mas o que consta é que o único problema era na exportação dessa madeira. De qualquer forma, eles estão investigando a possibilidade de que as empresas tenham pago dinheiro para esses funcionários lá do Ministério do Meio Ambiente terem aprovado essa, dado esse despacho, liberado essa madeira. Se foi isso ou não foi, eu não sei. O que eu sei é que, do ponto de vista libertário, vender madeira ou vender qualquer outra coisa não pode jamais ser problema, porque, desde que seja feito, lógico, sem invadir propriedade privada de ninguém, sem obrigar ninguém a fazer nada. Então, no caso, a pessoa que vendeu a madeira tinha que ter vendido mesmo, não tem problema nenhum nisso daí. Vamos ver se houve algum problema mesmo. Eles estão dizendo que há uma movimentação extremamente atípica no escritório que o Salles é sócio, então houve a quebra de sigilo e a ideia deles, lógico, é encontrar alguma coisa muito escabrosa aí para tentar dinamitar o Ricardo Salles. Eles estão tentando fazer isso desde o primeiro momento. O Ricardo Salles entrou no Ministério do Meio Ambiente lá em 2019 e ficou, você sabe, ele é alvo de campanha da oposição contrária e feroz. A mesma coisa que aconteceu lá com o Ernesto Araújo no Ministério das Relações Exteriores. É para como é que agora acalmou tudo, né? Por quê? Porque botou lá um cara do sistema, o cara está obedecendo as ordens do pessoal lá do establishment político do Brasil, então meio que o que eles querem é isso, eles querem tirar o Ricardo Salles, que é um cara ideológico, é um cara libertário, coisa e tal, e colocar uma peça do sistema lá dentro. É o que eles querem. Mas felizmente parece que Bolsonaro talvez tenha mesmo que trocar o Salles, tá? Porque o que acontece nesse tipo de situação, a gente falou até com o Pazuello também, né? Que chega um ponto em que para o próprio ministro começa a ficar complicada a coisa, né? Ele está sendo já acusado, não tenha dúvida. O nível de ataque vai subir tanto que pode chegar o nível dele ser preso, o Ricardo Salles. É uma coisa que começa a afetar a própria pessoa, né? E aí, tal como o Bolsonaro substituiu o Pazuello lá na saúde, é possível que substitua também o Ricardo Salles, não em função dele ter feito alguma coisa errada, mas simplesmente porque começa a ser uma situação. Também aconteceu com o Entraub na educação, vocês viram, né? O cara começa a ser tanto alvo de ataque que fica complicado para ele mesmo continuar ali na frente. Então, é uma possibilidade que o Salles seja trocado nos próximos meses. Vamos ver como é que vai ser isso daí. O grau dessa investigação que eles vão fazer, né? Aliás, essa investigação teve um outro fator que, antes da gente entrar nisso daqui, um outro fator altamente estranho que foi o Ministério Público não ter sido consultado antes da operação. Isso torna essa operação potencialmente totalmente irregular, ou seja, mesmo que achem coisa aqui, existe uma chance grande dessa operação ser irregular. Infelizmente, como foi aprovada pelo Supremo, é aquele negócio, né? É irregular? É. Mas o Supremo, meu amigo, ele faz a lei à medida que ele quer. Ele interpreta a lei do jeito que ele acha melhor. No final das contas, não importa a lei, não importa o que está escrito. O que importa é que querem os 11 do Supremo, né? Todo tipo de ação tem que ter o ok do Ministério Público, justamente como uma forma, foi uma das formas que o pessoal incluiu, de proteção para evitar ações espúrias, evitar ações que visam simplesmente prejudicar uma determinada pessoa. O que o STF faz? Ah, não, a gente interpretou diferente que poderia ter vazamento no Ministério Público Federal e daí a gente não comunicou a eles. Olha, se fosse assim era fácil, então, né? Qualquer um pode agora, qualquer juiz, qualquer delegado pode fazer uma operação policial e falar, olha só, não comuniquei o juiz, não comuniquei o Ministério Público porque eu tinha medo de ter quebra de sigilo lá, né? Essa jurisprudência que o STF abriu pode ser uma coisa aí que vai gerar um monte de problemas jurídicos mais pra frente. Pois bem, a questão toda é a seguinte. O nome que está sendo cotado para substituir o Ricardo Salles também é libertário. É o Antônio Claret de Oliveira Júnior, que hoje trabalha no governo do Zema, lá em Minas Gerais. O Zema, apesar de ser do novo, ele é do novo, mas é limpinho. Não é aquele pessoal que foi para o lado do pandemínio puro e simples, não entrou aquela ideia maluca de que, ah, não tem uma pandemia aí, então podemos tirar todos os seus direitos. Você não tem direito mais a nada porque tem uma pandemia aí. Então ele tem mantido uma certa independência até do próprio novo. e o secretário dele de abastecimento de água, não é isso? Não, é secretário, agência reguladora de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, é o Antônio Claret Júnior. Ele está cotado para substituir o Ricardo Salles. Vamos ver como é que a coisa anda, mas é uma excelente notícia para nós libertários. A postagem do cara, algum tempo atrás, aqui no dia 12 de janeiro, a postagem dele nas redes sociais aí. Comecei a ler agora, mas adianto que é sensacional. É o livro do Marco Batalha, do Ambientalista Libertário. Muito bacana. Daqui a pouco estão chamando o Marco Batalha para compor o governo aí. Vai ser ótimo isso. Então é isso daí, galera. Está indo essa operação da PM. Em tese, é um fato pequeno, se você olhar, que é um toras de madeira que houve uma legalização da exportação, repito, não é que sejam toras de madeira que foram, não é que seja madeira que foi cortada ilegalmente, ela foi exportada sem a devida guia e coisa e tal. Agora, é aquele negócio, né? A oposição que é o STF hoje em dia vai fazer de tudo para criar um monstro com isso daí e coincidir isso bem com a época da seca para ter queimado no Amazonas e coisa e tal. A gente já sabe como é que vai acontecer, né? Vão tentar fritar os sales. Vamos ver como é que a coisa caminha. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.